Eu sou avatariano Humildade Disciplina Humildade, disciplina Sem meu lar, sem caô A festa vai começar Porque o papai chegou 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 Vamos começar do jeito certo Do jeito que tem que ser Do jeito, do jeito certo Do jeito que tem que ser É assim, ô O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Sabe por que? Vou dizer pra gente do são Presta atenção, presta atenção Di, 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 ciclone Di, 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 ciclone Di, 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 ciclone É o ritmo, é o ritmo Di, 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 ciclone Di, 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 ciclone Di, 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 ciclone É o ritmo Quem gosta de funk aí? Quem? Mariana, Juliana Marieta, Juli Afei Ali Iazmine Jaqueline Stephanie Francine Paula Maura Andressa Vanessa Marina Marina Sabrina Regina Delma Joel Uma José Uma Vilma Carla Iara Cara Ana Vânia Tânia Suami Porra E a criatividade Quem gosta de funk aí? Amor, você não precisa se preocupar, tá? As meninas sabem compartilhar, tensão Ninguém vai se estressar Eu posso falar Pode me dar Pode me dar Pode que, pode que, pode me dar Pode me dar Pode me dar Pode que, pode que, pode Você vai responder O que eu te perguntar Gata, então responde O que eu te perguntar O que que cê quer? 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 O que que cê quer, moleque? O que que cê quer? O que que cê quer? Pode me dar Pode me dar Pode me dando Pode me dar Pode me dar Pode me dar Pode me dando Pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo Para os vomacão, para os vomacão, para os vomacão